Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. 2018 começou violento aqui na capital. O corpo de um homem foi encontrado com marcas de tortura em Uigarapé, no Nova Esperança, na Zona Oeste. Na viatura da polícia militar, a mãe lamentava a morte do filho no primeiro dia do ano. A vítima é Isaac Filho, de 23 anos. Ele era morador da área e foi encontrado morto por volta de 7 horas da manhã. O corpo de Isaac foi encontrado amarrado a um lençol na margem deste Uigarapé que corta a rua São Paulo. Segundo testemunhas, ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas e a morte dele teria sido um acerto de contas. Durante a perícia, foram encontrados um corte e três perfurações no pescoço da vítima. De acordo com os moradores, esse foi o quinto corpo jogado no Uigarapé em menos de um ano. Aqui é uma área de desova aqui. Cadê a autoridade? Autoridade competente, cadê? Que não vê isso aqui. Aqui à noite é escuro aqui. Cadê a autoridade? O restante, o posto aqui, não tem. É tudo escuro. Isso aqui é o quinto, mano. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. E ontem, vários pontos da cidade viraram palco para a entrada do novo ano. Na praia da Ponta Negra, milhares de pessoas participaram da festa. A última noite de 2017 foi assim. Todo mundo bonito, fazendo fotos e na expectativa do próximo ano. 2018? 2018 com certeza vai ser muito melhor. Espero muita saúde e que o resto a gente consegue, né? E eu espero em 2018 estar sempre com a minha família e ser feliz, né? Pois é, e para dar adeus ao ano velho e festejar o novo, vários pontos da cidade viraram palco da grande festa com artistas locais e nacionais. Na zona sul de Manaus, a festa foi embalada pelo neguinho da Beija-Flor. E teve gente que chegou cedo. O motivo de ter chegado cedo é justamente para aproveitar mais ainda, entendeu? Aproveitar mais. Tem um momento maior aí de entretenimento, né? Só que nem todo mundo foi até os locais apenas para festejar a virada. A dona Alcineia, por exemplo, aproveitou para ganhar dinheiro. Trabalhando, para poder botar uma renda palinha de casa da minha família. Já se acostumaram? Já, já se acostumaram com isso. E sabe que todos os anos eu não faço Natal nem Ano Novo com eles. Na zona leste, tudo ficou pronto cedo. Aqui, a atração principal foi uma das maiores estrelas do funk, Valesca Popozuda. Na praia da Ponta Negra, o pré-show com a DJ May Seven agitava a galera que chegava. Rayane chegou cedo. Às oito e meia da noite, ela reuniu a família, trouxe barraca e até a ceia, que desta vez foi ao ar livre. A gente resolveu ter um ano, tipo, um final de ano melhor, tipo, diferente de que ficar em casa, essas coisas. As famílias de Luiz e Bezerra também chegaram cedo. Tudo para garantir o lugar próximo ao palco e para curtir as atrações musicais e fogos bem de pertinho. Nós que somos manauara, nós gostamos muito e não perdemos. Todo ano a gente vem para a praia, estamos aqui na Ponta Negra e 2018 vai ser uma benção para todos nós. A gente vai ficar aqui até uma meia-noite, meia-noite e meia e se colocar para casa. A ceia em família. É, a ceia. Ficou tudo prontinho em casa. Mas nem tudo é como lança ou dança, né? A dona Ruth Evas também chegou cedo, mas foi só para agradecer. O azul simboliza o céu, o branco a paz. Você vê que as nuvens são brancas e azul, não é verdade? E eu estou com o branco e azul, né? Os deuses pediram para que eu trouxesse essas flores. A meia-noite, o colorido e muitas luzes. O show pirotécnico durou 10 minutos. Raça Negra foi quem deu as boas-vindas para um novo ano que se inicia. Me leva junto com você. Me leva junto com você. E hoje, na Praia da Ponta Negra, muitos manauenses aproveitaram o dia para tomar banho de rio com a família e amigos. Mas também teve trabalho, agentes do CEMUSP fizeram a limpeza da praia. Cerca de 100 toneladas de lixo foram retiradas depois das comemorações do ano novo. Até o sol colaborou para a chegada do novo ano. E para amenizar o calor, a solução foi tomar banho no rio. E depois das festas, a Praia da Ponta Negra sempre é uma ótima opção para quem quer curtir com a família. Nós viemos trazer duas crianças aqui que gostam de água, que moram em São Paulo. A gente mora em São Paulo. E eles... Para eles é novidade, né? Que lá não tem... Então, tudo de bom. Nós assistimos fogos ontem. As crianças gostaram bastante. Mas, além de aproveitar o dia, o rio foi uma forma de trazer boas energias para 2018. Para entrar o ano com o pé direito e por causa da ressaca também que a gente está, né, mano? Curtição, brinquei muito, se divertimos e agora vamos se divertir aqui na Ponta Negra. E no meio da diversão, teve até bebê curtindo o primeiro ano novo. Primeiro ano novo dele? Isso, primeiro ano novo dele. Ele está muito feliz. Teve gente que aproveitou a festa de Réveillon aqui na Ponta Negra, passou a noite todinha. E ainda trouxe, olha, barraca para aproveitar o dia 1º de janeiro, tomando banho aqui no Rio Negro. A gente veio passar um dia todo, né? A gente veio acampar. Aí a gente trouxe família e tinha que guardar a criança, mulher e tudo. Aí, Deus. Com o forto, com o forto. Desde ontem nós estamos aqui amanhecidos, tomando aquela cervejinha na humildade, tudo top de linha, tá entendendo? E para garantir a segurança dos banhistas, salva-vidas estavam de plantão na praia. E apesar de toda essa alegria, por aqui, os ambulantes não tiveram uma boa virada de ano. Mesmo com a movimentação, eles dizem que as vendas caíram 50% em relação ao Réveillon passado. As vendas ainda estão pequenas, estão muito baixas. Nós que somos barraqueiros precisamos pagar aluguel, pagar as coisas. Realmente, nós esperávamos um Réveillon melhor para a gente, mas esse ano... Mas também teve outra coisa que acabou desagradando os banhistas. Eu só achei um pouco chato por causa do lixo. Fora isso, o clima está muito de boa, não tem? Mas está divertido. Essa sujeira toda ainda era da festa da virada. Os agentes da Semusp tiveram muito trabalho. Eles começaram a retirada do lixo a partir das 6 horas da manhã de hoje. 300 funcionários trabalhando a partir das 6 horas da manhã, saíram das suas casas, deixaram as suas famílias para deixar os eventos bem limpos. Segundo a Semusp, foram retiradas cerca de 100 toneladas de lixo. E fiéis foram até a igreja da Matriz de Nossa Senhora da Conceição, no centro da capital, para a primeira missa do ano. A celebração comemorou o início de 2018 com muitos pedidos de paz. Com muita devoção, os fiéis chegaram cedo para celebrar um novo ciclo. Muitos vieram fazer os primeiros pedidos do ano. O meu desejo é saúde, né? E os desejos da gente, embora sejam humildes, sejam realizados. É muita felicidade, paz. Termine essas galeruzas e drogas. Tudo que existe de mal. Além dos pedidos de amor, saúde e paz, foi momento também de criticar a corrupção. Esse ano, se Deus quiser, os políticos serão mais humanos, né? A primeira missa do ano começou às 7h30 da manhã aqui na Igreja da Matriz. Mas todas as igrejas da capital realizaram a celebração durante o dia. Além de comemorar o início de 2018, era dia de homenagear a Santa Maria, Mãe de Jesus. Maria, Mãe de Deus, né? Que a razão de toda a culta da Nossa Senhora é que ela é a Mãe de Jesus. Jesus é filho de Deus. Nós acreditamos que Ele é Deus. Então, ela é Mãe de Deus. Mãe de Deus que se fez homem. Isso é da encarnação, que é fundamental na fé cristã. No fim, os fiéis receberam a bênção do arcebispo de Manaus. E em Parintins, uma multidão lotou a orla da cidade para festejar a chegada de 2018. Confira na reportagem de Itadeu de Souza. Nem mesmo o temporal que destruiu parte da feira do produtor no lado vermelho da Praça dos Mois e destelhou residências em vários bairros da ilha, diminuiu o entusiasme e a vibração do parintinense. Desde cedo, milhares de pessoas se concentraram na orla da cidade para acompanhar a queima dos fogos, feitas de uma valsa fundeada no meio do rio Amazonas. Israel Paulaim e Davi Assayag foram os mestres de cerimônia do Réveillon da Alegria, que recebeu 2018. O público presente ajudou na contagem da virada do ano. Na terra do meio do mar não poderia ser diferente. A virada do ano foi embalada pelos ritmos de garantido e cabrichoso. Nada melhor do que atravessarmos para 2018, cantando o nosso ritmo, a nossa identidade, levando a alegria, no caso, para a minha galera vermelha e branca, inigualável. Também o Davi, para a nação contrária, todo mundo unido pelo nosso ritmo, pela nossa identidade. O prefeito de Paritins, Franck Ligacia, comemorou o sucesso do Réveillon. Portanto, um Réveillon com a cara dos parintinenses, com muito bom embargo, com muita atuada. Uma salva de palmas para 2018! Agora você acompanha os principais destaques de amanhã do jornal em tempo impresso. Leia o que é destaque no Em Tempo de Amanhã. Quatro homicídios são registrados nas primeiras horas de 2018. Dez presos fugiram do presídio de Quari. Tudo sobre o Réveillon de Manaus. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo de Amanhã. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo de Amanhã. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo de Amanhã. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo de Amanhã. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo de Amanhã. A CIDADE NO BRASIL